Acho que é uma estupidez. Ah pá, a minha cara que deia. Vês que deia? Estou-me a cagar-se de uma maneira ou de outra. Mas já nem senta que a gente está. Clica isso para a frente, não clicas ainda. Não, vou pôr agora. Será que era este? Estás a ver? Sim, acho que... Espera aí, espera aí então. Espera aí que eu vou aqui à aplicação do... E são seis. Acho que é essa, sim, já percebo. Estou aqui na aplicação. Esta será a seis. Espera aí que eu acho. Correira, campanha... Eu vou pôr. Se tem... Então... Eu acho que esta a gente não fez. Vê lá. É a ONI, ONI Alpha Site. É esta, a seguir. É esta, ok. Essa é pronto. Torcida e negra. Estás a ver? Agora temos que ir assim desta obra. Fazemos assim também não há problema. Por acaso lembra-me que estava na 5, touch. Porque eu tive a dizer uma coisa que o gajo tem que ir à missa, pois. Logo ao Alphadon e desde duas horas depois, pois. Nós já fizemos nada disto. Eu sei, então, mas o que é que tu queres? Esta é lixada. Ai, eu lembro-me desta. Não, mas isto ainda é catecina. Ai, esta aqui eu lembro-me desta. Esta aqui não faz. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Sim, eles vêm todos por aqui. E temos aí Sniper e esta arma, esta arma vermelha. Temos que dar cabo da ponte aqui. E temos que ativar o relógio da ponte. Vou dizer coisas. Sim, tens que ativar aquelas cenas verdes. O que é aquelas cenas verdes? Olhe sobre eles. Temos explosivos para sete. Vai ativar aquilo. Que eu vou dar cabo. Ativa aquilo. Ativa aquilo. Pelo menos aqui e ativa isto. Pronto. É que eu vou dar cabo aqui. Ah, esta aqui, esta aqui. Mais uma bomba. Olha! Penches! Olha aqui, Penches. E o bomba já foi. Está aqui o outro. Agora o cabo do outro. Que eu tenho aquela. Quantas bombas já tem? Não sei. É tudo. É para darmos cabo da ponte. E aí depois vão ao fim a mais. Olha só. Foz, foz, foz. Já ativei as três. Foz, foz, foz. Sim, estou a mandar-lhes bombas. Estou a mandar bombas. Eles agora vão aparecer aqui todos. E isto? Agora temos que ir aqui. Temos que ir aqui à torre. Temos que ir aqui à torre também. Aqui à torre para usar os tomeadores. Ok. Que tem aqui? Tem que usar. Pronto. Já estou aqui a... Aqui a Sniper. Aqui a Sniper. Tem aqui a Sniper. Eu vou chacanhar. É, estás a ver. Eu vou chacanhar. Eu vou chacanhar. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Já. Não sei. Já dei. Era para destruir um pouco. E agora vão aparecer aqui mais vezes. Podia matá-los a todos. Está bem. Olha, eu dei cabo com a arma do outro gajo. Onde é que ele está? Olha, agora é o Covenant. Agora está o... Eu não vou sair daqui. É a vida. Eu não vou sair daqui. Não tens uma arma aí desse lado? Tem. Tem esta e tem a torreta. E tem um Sniper. Não, não. Presa. Presa aqui na coisa. Não, não. Não tenho que sair daqui. Foda. Estava aqui na... É que tu estás. Ah, pois é eles. Agora é coisa. Que farei que eu tenho... Vou perder a arma. Estava tão bem que aquela... Olha, olha o Anter. Vou dar cabo do Anter. É, mas o fogo é uma arma tão boa ali. Sim, eu dei cabo do Anter. Acho que eu não dei. Ela se não dei. Ela se não dei. Já que ama. É essa. É essa que eu tinha. 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 Da cabo? Deixa eu estar. Faz mal. Como é que eu dito isto fora? Não, deixa eu estar. Mato o Anter. Vá. Como é que eu disse? Para que ele está... Que isso está, pero... Não precisa estar que eu mate. Não. Não tem jeito de eu mate, caso não. Mata, manda. Manda, manda. É, um que era ele. Já foi. Olha ali outro. Olha ali outro. É, está aí. Dois. É, aquilo até levantou os pés do chão. E é o outro. Estou aqui a dar cabo deste louro. Eu já não tenho nisso hoje. Acho que eles estavam por aí. Estão ali ao fundo também. Não, aquele é os nossos. Temos que ir lá para o fundo. Já demos cabo destes todos. Não está ali aquele louro. Está aqui. Olha as gajas. Este já foi. Está aqui. Mandar uma granada para aqui, ó. Espera aí, espera aí que eu tenho. Eu tenho a sniper. Manda-lhe a sniper. Manda-lhe a sniper. Agora a sniper. Reduzia lá para o fundo. Esta arma, esta arma, esta arma de... Estes armands-lhe. Ainda tenho 4 bolas de sniper. Bom, vou gastar umas 4 bolas de sniper. Pera aí, mas... Já tenho aqui umas plasma. Mas eles agora vão aparecer que ver. Estás a ver? Está bem, garanadas, melhor. Melhor que a granadas. Espera aí, espera aí. Vão matar sniper uns grandes. Pronto. Já matei um grande. Agora dá um tiro. Tentei. Ai, está ali uma metralhadora. Está ali uma metralhadora. Espera aí. Estão aqui pelas costas os cabrões? É é é Eu vou lá para cima para a metrilhadora Vai 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 a treta Anda cá para cima, tem que cá dois metrilhadores Já estou já estou Eles vão aparecer aqui também do meu lado Ficas aí que eu vou para aquela outra Aí está Sempre havia capturas Já morri Aqui é o outro Tudo bem cabrão Poxa eles estão disparando lá do fundo Acho que havia aqui uma Está aqui uma grande Esta aqui é grande Peraí que eu vou da cá Já me roubei foi metrilhador Olha-os aqui É só matar Não é para isto Vai cuidar que vai aí É só matar Olha-os aqui O que é que eles te queriam? Olha-os aqui Olha-os aqui Não foi? Vim para já deve Olha-os aqui Olha-os aqui Olha-os aqui Olha-os aqui Olha-os aqui Olha-os aqui Mãe a bomba Existem muitos Olha-os aqui Olha-os aqui Olha-os aqui Olha-os ali embaixo Já sempre havia perto de um chão Oh, estou aqui de tal lado Já morri Ih, caralho, deixa-me sair daqui Já vieste? Não, 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 não estou fugindo Eu já estava sentado Já fui, já, eu tenho arma grande agora Peraí Peraí, peraí Olha isto, o que é isto? Eu já não tenho Morri, morri, morri Morri, morri Também... Caralho Onde é que eu fui para? Aqui O outro estava bem com isto, eu me treinava Isto está, mas lá não tem nada Vou buscar sniper, vou buscar outra sniper Outra sniper Por vida E agora, pô, esta aqui de picos Quando eu quiser O que é que é que é que é isso? Não, outra Não vais aqui, não vais aqui Tu me é nepto E vamos na porta Que cheio deles Vou mandar aqui a volta e para isto lá Eles vão andar aqui a volta também Olha ele aqui, olha ele aqui Onde está aqui? E aonde está aqui? Cabrão! Ai! Filha da puta! Vai estar com o martelo! Estou tentando ferir agora! Vê que está aqui! Já está ainda? Já já voltei! Ih! Vais-me numa uma! Tem um cabrão! Porque o sniper tem 4 balas de sniper! Ah! E depois eles vêm para aqui atacar! Ih! Ele já foi! Vou ver! Eles depois vêm atacar aqui dentro! Ih! Ih! Caraca! Eu não me vi ainda! Estás aqui dentro? Já estou! Eles depois vão-te atacar aqui dentro! Estás aqui dentro! Eles vão-te atacar aqui dentro! Olha! Mais explosivos! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! É! Eles agora vêm todos por aqui! Atenção! Eles vão o primeiro equipe por esta parte aqui! Estás aqui! Temos que ativar os explosivos! Não, não! Eles agora vão atacar isto por toda a larga! Vêm ali pela esquerda! Vêm ali pela esquerda, tem-lhe! Não! Eles vêm pela esquerda pela frente! Vêm ali pela-manejar bombas! Vão-me manejar bombas! Estou a disparar para o outro atirador É que já foram Pena que ative o outro lado disparar para o outro lado Deixa-me ir a buscar a bomba do carasso É que quero jogar Lá de lado, Dutch Lá de lado Guarda do avião Há o ar É que exatamente Voltou Ei! Onde está aquele 50? Temos hostels, correto! Onde está aquele 50? Temos hostels, correto! Coloquei a pescar! Vou sentir ir à frente! Olha, uma parte de mão aqui! Pode ir, pode ir. Já foi, já foi, mandei ele a gente! Já está já matando, já matando! Esos gatos estão em português. E as verdes? Já morri, já morri. Acho que a parte aqui é que eu não vou deixar. Aqui também tem bombos aqui. Tô aqui, tô aqui à porta. Eles vêm, eu tô quieto. Eles vêm e vão onde eles. Eles vêm daqui, levam logo o tiro. E me aviste? Isto é? Tô aqui mesmo à porta. Olha que eles vêm girando a luz aí. Tô aqui, tá? E aí, eu vou por aqui por esse lado. Cuidado, cuidado. Tô aqui. Então vamos lá. Vem lá, vamos lá. Vem lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja, já foi Olha, morri, morri Não morras, não morras Ui, está aqui um Já está Não morras que até eu te atirar um bocadinho mais longe Não, ainda não Já voltas, já voltas Eu ia pescar bombas Ele também já bateu uma volta Eu já não tenho marcos Ok Porra Olha aí a granada Não é a granada Deixa a granada Deixa a granada Cuidado que é essa Mais uma granada Mais uma granada Porra As granadas são chamas Dá-me lá mais uma granada Já estava Ainda vem mais, agora é das costas Espera aí É a bela a pescar Minha senzinha, vamos ver o que é que é Foda-se morrer É Veste cá Agora é o meu Já estás cá? Já Vai dando aí coisas para apanhar as bombas Não sei que eu não parei Já apanhei duas Aqui a de plasma Já apanhei plasma Agora vão vir grandes lá de trás Do lado Atrás nós Olha a granada É, é atrás Eles agora é deste lado Aqui, destes lados Está aqui, está aqui Está aqui Vamos lá que é a granada Estou a mandar de espinhos Estou a mandar de espinhos Estou a mandar de espinhos Toma Olha aqui eles já foram Toma lá mais outra granada E agora vem daqui, olha Olha agora aqui Já foi Ué É só comi granadas Olha, vamos mandar aqui a defensa Vinga E granada Estes já foram todos Fora lá Cuidado Cuidado É Eu não confio, né? Não Está aqui um confio, né? Olha a vez Cuidado Cuidado Toma lá uma granada Toma lá uma Toma lá outra Estamos ao menos a seta Que acertes este aqui E ganhos, é maluco Já foi Pronto, já está Olha até aqui um atrás de mim Estou aonde? Está aqui Estou a nossa sustentação Estou a ter cá Estou a ter cá Estou a ter essa Boa, embora Vamos ir para aqui. Isto é bem fácil acima. Agora vamos no elevador. Agora vamos no elevador. Agora sim. É ali, ali, ali. É aqui. Está tudo aqui no meio. Vão agora também vem aqui. Atenção. Já conheciste a decor. Já conheciste decor, não é? Esquecaste normal ainda? Esquecaste no meio. Não, este foi um bocadinho normal, mas só acabei na lenda. Ah, ok. Joguei só um bocadinho normal na Xbox 360. Comprei o jogo. É um jogo original. Este tem o original. Olha estas minas. Já recuperaste? Já, já. Este aqui é só de cara. Não sei um cara. Deixa-me ligar as luzes. Eu também. Bom, já chegamos. Ah, e agora é o telhado. Cuidado. Agora estão aí gás grandalhos. Eu não tenho granada. É agora é para aqui. Estão gás grandalhos no lado. Está tudo bom. Está aqui, está aqui. Bombas. Eu ainda estou a ver mais. Olha este aqui. Olha este aqui. Olha este aqui. Oh, que cabrão. Dá-lhe aqui atrás. Olha este aqui. Olha este aqui. É bom aí, bom aí. Tu vais a bater a bota. Já me criei. Ih, cara. Acho-me ali de uma bomba. Shhh. Vou com amigos como tu. O que é que preciso de inimigos? Olha ali outro. Tem dois grandes aqui. Está cá. Olha o gano. Olha o gano. Foi uma cacetada. Também eu. Foi uma cacetada. Foi uma cacetada. Foi martelada. Acho que é um martelão. Ah, não sabes agora. Espera aí. Tinha chato de gano. Ah, eu vou agora sair ao maluco. Bom, mas não é bom. Agora não tenho granadas. Está, está. Isto é bem. Estou aqui a defender este lado. Estou aqui a defender. Estou aqui a defender este lado. Está vindo? Já voltaste? Já estou mandando a granada. Está fora. Pronto, este aqui já está. Estou aqui deste lado, não é? Estou do lado. Estou bem. Não tens bombas. Olha o martelão. O martelão. Não há o martelão. Morreste? Claro. Uma martelada na boca. Espera aí que eu tenho um chato de gano. Vamos mandar uma granada. Vamos mandar uma granada. Vamos mandar uma granada. Foda-se aqui. Já morri. Já morri mesmo. Foda-se. Estou com a chato de gano. Mesmo com a chato de gano. Tem que ser algo que é parceiro. Para dar uma cacetada nos costados. Vá. Eu vou já aqui. Eu tenho uma bomba. Vou poupá-la. Vá. Que ele está voando lá. Cuidado. Mandei o bomba. Vamos. 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 Não tens bombas? Não. Se morrer outra vez. Já fica coisita. E aqui. Não tenho bombas aqui. Não. Como é que é possível isto? Não dá munições não. Pimba, um já matei, um já foi, boa, Pimba, aquele já foi na cabeça, vou jogar, já vêm as bombas, não tem nada aqui, mas chegaste em um, ai eu vou aqui dar cabelo, olha as bombas, olha, manda uma bomba para outra coisa, eu já morri, eu já morri maluco, estou morto, já vi, já vi, já vi, tenho 3 bombas, tenho 3 bombas, vou ali, já morri, já morri, já morri, já morri, já morri, o dele já morri, o dele já morri, o dele já morri, vou buscar o martelo, vem mais, já tem o martelo, vai embora, já passamos, já passamos o nível este, rápido, E agora, olha agora a explosão, E agora, eu vejo essa pilha que tem aí, Ha ha, this day ain't turning out so bad after all, Destruíram aquela merda tudo, Estou a ver se ele agora, segue na companhia, vejo, já viste, já segue, tem que ser assim, nas piassões, Sim, mas é mesmo assim, É? Acho que é, estou a ver, Estou não devia ir para a série, Olha, olha, ganhei um troféu, I love my job, Também, local alpha do ori, Beat do parsecor, ai batemos o record, Batemos o pretendido, Olha, eu ganhei 2 troféus, bateu o placar ideal no local alpha, É, eu batia, e tu ganhaste, ganhaste do, do nível em si, Pronto, eu já tinha ganho, olha lá, Daqui esta missão agora? É para ali, eu já não lembro bem, É para onde está a destruir, foi aquilo que a gente destruiu aqui, Ah, esqueci, Foi, não foi? É, ou é para aqui, Tem que ligar as luces, já liguei as luces, Não, não é para aqui, é para ir para o lado, É para ir para o lado, Para trás, para a esquerda, Para a esquerda, para a esquerda, Deixa lá ver aqui no mais, Acho que temos que descer, é isso, É isso, mas não, está, está desligado, Volta aqui a granada, É, apanha, Já tinha, não há, Não é para aqui, A missão está a dizer que é para aí, mas isto não há tudo, Não, ahn, A missão está a apontar para ali, Falta aqui qualquer coisa, que já não me lembro, Será que é aqui por cima, eu acho que é por aqui? Não, acho que não, É aqui, Bruno, é aqui? Está aí? Está aqui, é aqui, aqui deste lado, Está a puxar Deste lado É deste lado, é aqui desta porta, está aqui, Ahn, maluco, agora vão aparecer gajos aqui, Já me lembro, vou aparecer, Já estás aqui, vou aparecer gajos, prepara-te, Veja velha, E aí dá-vos-lhe uma coronhada, Carlos? Está bem, isto tinha um bastão na palma, Já que vai, Este tinha óculos, este, olha isto com óculos, Ih, o cabrão mandou-me uma granada, Já estou a mandar o, Já estou a mandar o, Já estou a mandar o Nibler, 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 Hihihi, Tenho a Nibler a maluco, Eu tenho o San» Tá, Deixa eu saber aqui mais vampiro, Isso aí, Isto aí... Ah, isto aí tem a ondas deles, Acho que é verde, Aqui já precisamos, Mais uma porra... Oi, Pois agora eles já estão ao fundo, Mas Khaled, já está à foi! Tipo, aqui acho que tem snipers. Cuidado. Olha, já estou disparando. Olha o sniper. O que é que eu disse? Peraí, está aqui. Está o cabrão ali atrás, olha lá. Oh, já mandei a agarrar. Está para lá o manhã. Está para lá o manhã. Apareceu um peneco. Cuidado com o sniper. Os snipers estão... Vem para aqui. Aqui, me dá o sniper. Está aqui outro, está aqui outro. Imba já morri. Mate esse, mate esse, está lá o outro. É bom, já me matou. Ih, está ali o sniper, foda-se. Já voltaste? Não, ainda não. Agora não volto mesmo. Ainda mate este sniper? Não, está bom. Cuidado, agora temos sniper. Esperaí, vou entrar aqui, olha. Vou entrar aqui nesta porta, gente. Vou entrar aqui nesta porta. Aqui deve ter audio, espera aí. Deixa eu ver. Não sei. Este aqui tem ADR. Se calhar não. Tem alguma coisa que eu lembro-me aqui? Hum! Estas portas não? Oi! Vês? Círculo. Hello Traveller. Hello Traveller. Hello Traveller. E aí esta parte é por dentro também. Hello Traveller. Hello Traveller. Hello Traveller. A não, já sabes que tem um sniper. Sabes que agora tem um fiquinho sniper. O que é um milion aqui? Já não mandei nem o depera ali. Tá bom, vamos agarrar. Não vou agarrar. Não vou agarrar. Vou vir aqui para a gente. Já foi. Já foi. Tão que eu vou lá, tão que eu vou lá. Vamos ter que cuidar com o sniper. Já foi. Já está. Preciso de outra arma. Já não tenho a bola. Está com o sniper. Já me apertou o quebrou. Estás morto? Estão de cada lado. Está aqui um, espera aí. Está ali. Espera aí, vou tentar matar este. Eu só o matei, mas depois o outro matou-me. Ui, ui, ui. Vou tentar matar este aqui. Já me matei. Eu vou aqui por fora. Ui, ui, ui. Está-me a disparar. Eu vou aqui por fora. Está lá um em cima também. Espera aí, vou tentar. Vou apanhá-los, vou apanhá-los de surpreso. Está um em cima, está um em cima. Vou apontar controle. Já começamos aqui. Vou tentar matá-lo por aqui. Estou a vê-lo, estou a vê-lo. Espera aí, estou a vê-lo. Espera aí, estou aqui a correr de novo. Vou tentar apanhar o sniper todo. Já morri. Já morrestes? Já matei, já matei. Já matei. Cuidado, cuidado. Estás lá tiros de sniper. Acima. Foda-se. Eu não ouvi. Já tinha morto este quebrão. Porra, mais alto quebrão. Está ali em cima mesmo. Já acertei o gajo. Já acertei. Temos que ir buscar este sniper. Olha aqui a sniper do gajo. Já apanhei a sniper do gajo. Então apanha. Já apanhei. Precisa de vir. Vou pôr luz agora aqui. Acho que os snipers já foram todos por caralho. Os cabras do caralho. E agora é para ali. Olha está aqui uma sniper. Ah não, está aqui. Não, desculpa. Ali estão. Ah está aqui uma sniper. Já tenho uma sniper. Boa. Está mais ali. Não ganhaste de olhar o gajo? Não. Não vamos para o... Não sei se vê porque não li aquilo tudo até ao fim. Vamos para o objetivo? Agora. É aqui ao fundo. É aqui. Acho que é aqui. Acho que não. Porque se não está a ver não dá para abrir. Mas está a ponta fraca. É por aqui. É isso. É para subir-se, cara. Ah está mas... Não é para ali. Olha ali a porta. Para aquela porta. Sim. Está a dar a volta, ok. Preciso de vida, caras. Preciso de vida. Deixa ver se está aqui vida. Já apanhas aqui. Agora já não me mudaste a parte. Não te lembras? Como é que é possível? Oi. Está ali o sniper. Está ali o sniper. Está aqui um cabrão. Já sortei na cabeça? Já está. Agora já está. Já está. É puro. Vem mais um. Vou apanhar. Apanhar. Cuidado. Vem alguém. Sim. Já vim aqui. Olha. Está aqui um. Olha. Está aqui outro. Outra coisa. Está aqui. Novos estados de colo. E a estação Coani. Eles estão aí em baixo. Não têm gás? Não. Estava a ver o mapa. Espera aí. Não. Não está aqui ninguém. Mas vou saltar lá para baixo. Mas não estou a ver aqui ninguém. Onde é que é agora a missão? É em praia. Ok. Mas a missão é para trás. Espera aí. Espera aí. Estou a ver. Estou aqui? Não ganhaste o troféu agora? Não. Olha está aí os grandalhões. Olha aí os grandalhões. Olha aqui. Olha ali. Eu aqui. Eles estão. Andei bomba. Está aqui. Está aqui escondido. Estou a ver aqui. Toma uma granada. Não. Toma lá outra granada. Onde é? Ah. Acho que cheguei no bom. Não me bataste algum? Não. Não. Para a sniper. Não tem que se não pegar para ajudar. Não tem que fugir aqui. Eu acho que não é preciso. E eu vou. Ih cara os gestos estão em cima de mim. Já estão em cima de mim. Já consegui. Uba. A sniper não faz nada aos gás. É pelas costas. Mas tens que ajudar pelas costas. Descartei-lhe. Não demorreu? Não. Não. É pelas costas. Já não tenho que fazer bala neste cenário. Mas outra sortei-lhe bem na escola. Outra sortei-lhe bem na escola. Outra sortei-lhe bem na escola. Não tenho granada. Não tenho nada. Para dar a conta. Para dar a conta. Eu estou aí. Estou aí também. Vamos para aqui. Ainda mais para aqui se calhar. A ver que este tem aqui alguma arma. Foda. Senão não lhes faz nada. Cabrão sertão. Aproveita agora que eles estão atrás de mim. Espara para eles. É que alguém por aqui. Eles estão aqui em cima de mim os dois. E aí? Se não queira. O que é que é que é? Espera por trás, eles estão os dois de costas para aqui. É que estás cara, estou já de perdoe-me. Foi a acontecer aqui... Ai, tá bem, tá bom. Estou a fugir deles. Estava a traí-los para ti, cara, por eles ficarem de costas. Estou a dar... estou a acertar de costas. Vou, 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 espara por eles. Agora, estão todos que estão de costas para mim. Já não, já não tenho. Já dá tudo aí. Já dá tudo aí. Mas não tem grava, é um tiro de caralho. Mas não consegue apanhar aqui um caralho. Vá, 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 vá. Só tem armas de merda. Já tem pistola. Ninguém morre. Mas não tem balas. Só com esta metralhadora. Não esquece lá isso. Eres tu. Mas eu já não tenho balas. Só com esta metralhadora para esquecer. Então vamos lá ver assim enquanto vamos pegar armas. Eu conto um caralho. Vou soltar lá para baixo. Olhe se eu soltei lá para baixo. Pena estou a preferir o movimento. Vai estar lá em cima. Anda por aqui, anda por aqui. Estou com a luz, não se vê um caralho nem mesmo. Eu já não tenho bolas, não tenho nada. Olha as gajas aqui, está aqui gajas bro. Eles? Não, não, são outros. Nossos? Não, não, deles. Aqui nas escadas, olha o gajo aqui. Uba! Estão a dormir? Uba, já esmorrem. Estão a matá-los se eles me verem, olha aqui outro. Está tudo a dormir, Bruno. A gente consegue matá-los se eles darem conta. Uba mais outro. Ai estás aí. Não os mates, não os mates que eu estou a matá-los a coronhada. Está bem, mas têm armas ou não? Não têm bolas. Pera, eu não estou. Tem, tem que eu já apanhei 3 armadas. Oi cabrão! Está lá uns, está lá a coronhada uns. Morreste? Mas sortou com uma granada. Acorda-se, Mateus gaste todos quase a coronhada. Já apareceste? Já, já. O último filho da puta. Não sei onde é que foram parar os outros. Os outros verdes. Não vejo aqui. Pumba, a coronhada. O filho da puta. Está aí balas, que tal está bem. Os verdes estão lá. Pumba, Mateus está a coronhada. Não sei onde é que estou a ir para o pé. Preciso de munições. Está aqui, apanha deste. Estou aí, estou aí. Estes gajos, eu apanhei grandes destes gajos. Sim, tem um bom. Preciso de botar-me. O plasma. Já tenho, já tenho. Olha aqui mais um áudio. Mais um áudio. E também tem um ponto de controlo. Tens bombas, quantas bombas tens? Três só. Não desbloqueou nenhum troféu outra vez. Não? Não sei porquê. Não está a desbloquear. Não sei se é para não estar a ouvir até ao fim. Então, vou até ao fim. E agora é para onde? Para a esquerda. Fosso, talvez dá para ocupar daqui hoje, meu fosso. O que é que se passa com isto também? O calor do que era? O calor do que era? Fosso. É, aqui também dava. Meu Deus. O calor do que era? Ok. Por que acho que não dá para ir? Isto está para onde está aqui? Olha, bombas. Tenho duas de plasma Eu tenho três deus normais Pois o objectivo é daqui a 500 e tal metros, temos que ir para o pé dos gatos Tens aqui um acento e tal, é que 140 aí para a direita Vamos lá dar cabo dos grandelhais 151, mas não dá para passar Eu tenho duas de plasma, mas não dá para buscar Espera aí, não me enceraste, tem aquele pequenito Olha esse, esse é pequeno As pessoas aparecem por todos lados, eu não quero Andei a bomba Também andei Estamos a proteger isso Vamos aproveitar com isto Aqui estamos protegidos Bruno Entra aqui dentro Aqui estamos protegidos Tem aqui algum algum, oi já não temos Ai tem a senai, olha aqui estamos protegidos Oi já arrebentaram com estes feitos da puta Olha, dá uma plasma em um deles Já está, morreu um não Toma lá mais uma granada Toma lá mais uma granada Toma, está a classe Bruno Morreu, um na boca Um já morreu Bruno, um morreu Um já morreu Falta só Tem três bombas, espera aí Um já morreu Já não tenho granadas Já está para os dois Já está, já está, já está Já está Já está Boa, fora a granada Os votos, deixa-me lá A luz que não veja É para aí para o fundo Agora para ali Isto está apontado para dois lados Está um para a esquerda ou para a direita É, anda É, é para ali 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 Vamos a esta prima Se é que a tica isto Não é só obrigatório fazer um sítio ao outro Vamos fazer um antes do outro Vamos fazer um antes do outro Olha aí para a esquerda Acho que aqui não tem saída Isto tem coisa? Agora está aqui o gajo atrás acho Agora está aqui o gajo atrás acho E aqui Só por aqui só para dar uma pescada Já agravou aqui Já está ali um gajo Vai matê-lo em um sniper Já foi? Os snipers são perigosíssimos Queres o sniper apanhar o sniper? Não queres? Apanhar o sniper, não tenho Já tenho um Já tenho um Está aqui a outra também Já tenho dois snipers O maior e a quase Entrar aqui não Não tem áudios Isto está a dizer que é para aqui Isto está a dizer que é para aqui Será que é aqui? Aqui também não entro E aí tu tens? Estou aqui em cima destes caras Isto diz que é para aqui mas não é Isto anda por onde? Anda por aqui? Anda por aqui? Anda por aqui? Isto está a mandar ali para... 160 e tal Olha mais áudio aqui Isto não está a dar troféus caras A tua carga estou neste Anda a carregar estou neste aqui Mas tu carregas e está na mesma Estava a carregar estoura mesmo Até agora ainda não. Vem, anda, anda maluco. Se cair, a gente já tinha tido troféus, a gente já esteve aqui. Sim. Acho isto aqui, só que está de noite agora. Olha os cientistas. Estão mais embaixo. Os cientistas. Espera aí. Não sei se são cientistas. É, os engenheiros, engenheiros. Os engenheiros, os engenheiros, os engenheiros. Eu não caí aqui embaixo. Eu perdi ele. Eu perdi ele. Cuidado, olha já mori, mori. Mori, mori que estava um botão aqui embaixo. Vou fugir. Respira-se, cara. Isso é uma boa tática. Um bom jetão. Foda-se. É que eu mori, que eu peguei. Acho que não é. Não, não. Já pegou bombas, filho de puta. Olha o que já ardei. Já está, já foi, Bruno. Bom, já foram os dois. Chegou. Acho que já foram todos. Já foram todos. Bom, mas uma coisa. Estas merdas estão aqui, não dão armas nenhumas. Pai, não percebo. Estas merdas que o Halo Infinity dava armas aqui não dão. É triste. Não há áudio. Estiveste aqui e não está áudio? Vem embora. Ali não está nada. Está aqui arma grandalhona. Venha. Venha. Não há nada. Preciso de vida. Se encontrarás vida. Life Support. Está aqui assim. Aqui a granada. Aqui tem que estar vida. Não. Eu vou. Já esteve aqui isto onde a gente chegou. Nada. Anda para aqui. Estou aqui para aqui. Está aí outra porta. Está aí outra porta. Entramos pela porta e viram. Isto não foi desde que a gente deu troca? Não. Isto foi outra. Isto não há vida aqui? O que é? O que é? Olha temos que ir para lá. Não. Acender as luzes. Que isto sem luz. Não se vê um caralho. Não se vê um caralho. Mas a gente já estevemos aqui. A missão diz que é para a gente ir para ali outra vez. Onde a gente estava. Isto foi onde a gente entrou. Sim. Mas podemos ir para aqui. Vamos dar a volta. Anda. Está ali outra porta. Olha ali outra porta. Está aqui também. Deixa eu ver aquela porta. O que está aqui está? Oi. Está aqui não sei quanto. Está ali a porta 6. Esta porta não sei. Olha outra porta 6 aqui. Está para aqui maluco. Está aqui a 100 metros. Objetivo. Não sei. Está aqui? Estou a ouvir. Estou a ouvir os metros. Está. Está aqui uma arma. Olha a música vês. Vamos logo. Está pronto. Está aqui. Está aqui. Não sei se é para aqui. Se não é para apontar. Depois. Pois. Nem te vejo. Já não. É que eu vejo como um. Esperei por trás. É para apontar. Onde é que tu estás querendo. Eu não consigo ver-te. É apontar. Não sei. É apontar. Não é para aqui. É aquela porta. De certeza. Ya. Pois. Está a apontar. É para a nossa direita. Sim. É aquela porta que está ali. É aquela porta que está ali. Ele mal saía. Eu mando entrar lá outra vez. Olha ali. Olha outra vez. Está ali um sniper. Está ali um sniper. Está ali um sniper. Lá em cima. Espera aí. Espera aí. Eu tenho que sniper. Eu mataste? Também tenho. Não. Acertei-lhe mas ele não morreu. Bom. Mas já foi. Agora já foi. É mesmo esta porta. Está ali outra. Olha ali. Está ali outra. Não sei se é aquela. Se é esta. Ou está ali outra. Não é esta. É a direção para aqui. É aqui. Estamos a... É aqui. Mas foi daqui que a gente veio. Por céu. Sim. Agora temos que ir para a direita. Pois. Talmente. Direita ou... Para a esquerda. Para a esquerda. Está ali a 720p. Está ali a porta 4. Sim. E há a porta 4. Agora é que eu vi que isto tinha... Ah. Era cá em cima e a gente foi lá para baixo. Ah. Era aqui em cima. É da peixe olhar lá o leão. Hum? Da peixe olhar lá o leão. Não parece o leão. E aqui é? E o peixe... Tem bombas... Tem pouco ruído. Já parece que são 100 bombas. E se calhar eu. E agora é para o outro. Já estamos a 200 metros. 200 metros. E aqui por cima. E aqui mais coisas. E não há vida. Não. Procure neste setor o sinalizador. Está aqui um sinalizador. Temos que tocar o sinalizador. Eu vou aqui pela esquerda. Eu vou pela esquerda. Não. Quer dizer... É lá direita. Não. Já não tenho passagem aqui. Está aqui uma coisa a tocar. Está aqui um telefone a tocar. Não. Eu atendo. Eu ouvi. Mas não sei bem o que está a tocar. Mas agora temos que procurar o sinalizador. Mas agora temos que ir por aqui. 146 metros. 130 metros. Ah. Temos que ir por aqui. Olha o outro. Uma audição. A ... É? Acordo neste setor, mas agora não está a dar. Acordo neste setor assim, lhes adoro, lhes que há para cá. E tu acreditas? Não, sei. Estou a falar um bocadinho. Um ticket para o Mombasa. Aqui está a minha carta. Acho que a gente está a falar outra vez. Anda, anda, está sem medo. Para que estamos, espera, por aqui. É por aqui, é por aqui, é por aqui. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Não queres vida? É que nem sei o que queres me ajudar. Anda, anda, para poder trair. Anda. Está aqui, estou aqui em cima, estou aqui em cima. Olha aqui. É aqui, tem aqui 33 metros. Está aqui, 33 metros. Está aqui, 33 metros. Onde já estamos é aqui, agora é para cima. É ali, é ali. É aqui, é aqui onde eu vou. É a arma do Romeo. Agora é o Romeo, já está. Já está. É a sniper, agora vais ver. Vamos, vamos acertar. Já está aqui. Vamos morrer todos. Sempre. É lá. É a sniper toda a ferida. Agora é o Romeo. Agora é o Romeo. É. Cuidado, já tens aqui. Vá esta eriga. Está lá para cima. 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 Depois vamos apanhar lá junto do telhado. Um grandalhão. Um grandalhão. Um grandalhão. É, estão lá ao fundo. Estão lá ao fundo. Está ali um grandalhão. Está ali um pequeno. Um pequeno petichado. Está olhando o galhão. Aqui está. Eu tinha dado este tiro. E quem também já pôde. Cuidado. Phantom landing on the pad. Tchau. Está a cabo de amarelo. Do, do, do. Isto aqui é para isso, para amatar. Já está. Os galhos vão vir por aí por baixo. Aqui eles estão. Olha os galhos ali. Estão a ouvir, estou a ouvir. Tá a ouvir. Um boquinho. Uba, já é que é cholo. Está ali um canito, estou aqui um grande, está aqui um grande, já foi mais um grande. Pecadinhos, pequeninos, há uma bomba. Está aqui a pistola, bateu aqui a pistola. Melhor eu, já estou aqui a pistola. Já está um gajo atrás, está um gajo por ali, pronto já matei o gajo. Está aqui, está aqui dois só tem de mim. Está aqui outro, está aqui outro. Cuidado, está atrás de aí, está atrás de aí. Acho que está aqui outro. Está aqui mais, está aqui mais. Agora eu vou criar a torreta, que eles estão do outro lado, quero ver. Estou quase a morrer, mas estou ali, olha morri. E aqui é a torreta. Quem está a disparar? É do outro lado. Está no outro lado. Está no outro lado, está no outro lado, quero ver. Mas não é bomba, mas não é bomba. Já foi? Uma mosca. Não, não é bom. Até mais. Não, não é... Onde tem que passar? E aí já tá ali o teu truque, eu vou fazer... Já de a cabra está lá, hein? Estão me estando em uma espécieza Está em uma espécieza, está em uma espécieza Tem uma grandalhona. A verdade é que eles agora estão à esquerda. E tem snipers, também acho eu. Tem grandalhões lá em cima. Estou a ir, estou a ir. E beijou-me-te bem. Ele também já está a cuidar que vão aparecer grandalhões. Dá uma lada na grandalhona. Dá uma lada na grandalhona. 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 E aqui, só se vê a gacha solta por todos os lados. Só se vê a gacha solta por todos os lados. Grandalhona. E aqui, morrido. Porra, necessário. Então deixa-me fugir. E já está um lada na treta, já estás? Já. Já te espera por trás. Já morri, já morri. Mas tem um cabrão por trás. É os grandes. Já estás, já matei. Estou com a minha vida. Um cabrão ali por trás. Ele já está um molhado e outro. A gente escolhe para a treta, já estás. Já o matei antes da treta. Vindo da balázio branco. Tem alguma coisa de jeito. Ai, podemos ir aqui por baixo, peraí. Temos que seguir. Aqui em cima está tudo morto. É por aqui por cima. Aqui em cima está todo morto. Milparei, não há uma hora em cima. Estou-se aqui. Estou-se aqui, Dutch. Está tudo bem. Estou-se aqui. Estou da kia? Estou-se aqui. Estou-se aqui. Reloading, mais reloading, agora, olha apanha aqui a granadas, 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 tens ali granadas, está aqui esta, para ali acho que tenho que trabalhar, está aqui vida, está aqui vida, está aqui vida, estou bem, morri, pronto, tens aqui a granadolona, tens aqui a senapar a granadolona, qual está aí, está aqui, ih tem duas, 2 senapar as granadolonas, esta granadolona, pena que isto só leva 20 balas, já tens 20 balas, pois, merda, esta merda só leva 20 balas, estupidez, está sentado aqui a ninguém, ódio logo, está ele bom, não, mas estas merdas não estão a pescar, então anda vá, ora, cuidado que é cobrado, Aqui não está ninguém, não está aqui, está ali um sniper, já matei, ele está, está em cima também, já matei mais um, já matei um sniper, já matei dois, já matei outro, 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 Estava voltando em baixo, não estava tendo a tudo. Estava mais a voar. É? Quero ver agora, olha. Olha, já matei o da torreta. Já matei o da torreta. Ih, falhei o tiro. Iba. Não, estava a ver que não morria. Estava a ver que é que o quebrou não morria. Embarca que ele ia voar. Ui, mais um. Vem para mim, é que é da balazio, e lá vai. Opa, mais outro. E é que é da balazio. Está, está tudo? Acho que sim. Tem que arranjar outra arma, que esta arma já não tem nada. Não dá para voltar para trás. Eles têm munições lá atrás. Deixa lá ver. Deixa lá ver. Deixa lá ver. Deixa lá ver um tiro aqui. Não dá para voltar para trás. Não dá para voltar para trás. Está lá cheio de sítio. Eu ainda tenho cinco. Eu só tenho oito. Mas dá para voltar para trás. Eu tenho que vir aqui outra vez... Eu ainda por cima estou molhado. Sim, isto agora é o mesmo. Não é que nem é pego. Tem que vir aqui outra vez. Sim, isto agora é o mesmo danger. Estão mais toxicos. É o mesmo danger. Vai, está aqui vida ainda. Vida e Sniper. Já está e Sniper, bora. Não tenho mais 20, tenho mais 8. Tens aqui mais, tens aqui mais balas. Olha aqui mais balas. Tens aqui mais balas. Já está aí, bora. Aqui já está tudo morto. Pronto agora. Essa porta... Depois vamos chegar de uma plataforma que vai vir naves de elusión e o jubil, caralho. Olha mais vida aqui. Ih, está cheio de vida aqui. É tudo ao contrário. Eita, aqui os gajos. Foda-se, o que é que foi isto, caralho? Vamos saber que é granada, caralho. É, mas não foi caminho. Foi tanto a granada, não. Tem nada. Bimba. Perfect timing. Tem um Sniper. Bimba. 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 Já está. Vou o Sniper lá em cima. Já matei. Ok. Já matei? Já. Bucha de canhão. Vou aqui por este lado. É quando fiz só assim que tive que ir para mostrar. O que é esta Sniper? Já está. Há dois gandalhões. Caralho. É só comi chumbo. Então já foi. Já está. Já foram os dois. Não, não. Sempre havia a cara de… Estava quase a bater a volta outra vez. Espera aí. Chega lá para baixo. Já tenho a granada. Estava aqui, estava aqui, estava aqui e vi. Espera aí. Está bem. Está bem. Estava para aqui e vi. O que é que é que é? Tem que ir lá. Já está. Preciso de vida. Ah, também. Olha. Olha. Deixa-me ligar as luzes. Mas já não é preciso. E aí está, o que é gajo em baixo? Ah, tá bom, agora. Tá, deixa-me saltar daqui, bimba. Agora, agora que é bom, não esquece de estar aqui, a torre também. Já está, agora temos que ir para estes campos. Olha, está aqui, está verde. Está verde, é cospeta. Já está? E aí, estou lá em baixo, bro. E aí temos que atravessar. Ai, Jesus. Ah, não vai. Estás a vibrar? Estou. Onde é que tu estás? Aqui. Sim. Tem a torre dele, tem o verde. Tem aquela verde. Olha, 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 olha. Já está, não gastes. Não? Oi, oi, estou mal acertado. Esta merda vana. Esta merda vana. Esta merda vana. Não, chegaste lá em baixo. Deixe-te não é por uma? Já está, é. Espera aí. Vou mandar esta merda fora. Vou mandar o grande. Imba, já matei o grande. Pula. 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 O que é com o caralho? Isto que é Sniper, esquece. Este Sniper é um canhá. E é, é 50k. Deixa esta direita para tu. Só tinha 20 balas tudo. Olha, eles agora vão aparecer aí. Para os moitos cá. Para os moitos? Para os moitos? Para os moitos? Sim. Deixa-me esconder aqui em um sítio. Estou a subir aqui para cima. Pula. Estou a ir atrás. Está aqui a lançar fogo? O que é isto? É, vais precisar para que vão vir aquele. As naves dele. Torreta de míssil, Bruno. Torreta de míssil. É, isso é que é isto. Queres ficar aqui na torreta de míssil? Tem aqui esta? É, essa é para os aviões. Eu tenho dois gás aqui. É que tem aqui esta. Está aqui por eles, Bruno. São missões estando aqui antes, Bruno. Está aqui esta a verde. O que é a verde? O que é a verde vai ver? Pera lá. Fazemos. Já tem a verde vai ver. Onde é que está? Onde é que está? Foi? Cuidado. Cuidado que vão aparecer agora de frente. Boa Deus. Onde é? Onde é? Onde é que está? Um lazımão de nível. Torreta para cima deles. Onde é morando a cerca. Torreta para cima deles. Isto é peralejado sozinho. É peralhecido, peralhecido. É peralhecido. Estou certo, está atacado três minhas Eu acredito que eles agora vêm me atacar Estou aqui, mano Apenas vamos lá para baixo Ela está aqui com o azul que eu vou Esta aqui com o azul Apenas o azul É os Banshee, irmão. É os Banshee, irmão. É os Grandelhões. Estamos esperando. Uh, vou destruir a árvore de baixo. Adeus. Ei, já não tenho missiles. Tens por aqui coisas. Hoje não faz a cara. Está aqui mais um. Já foste. Acho que já foram todos. Está ali um. Está ali um. Está ali um. Já foste. Olha o escandalão. Isto é bom. Isto é bom. Mandei. Mandei. Está ali um. Está ali um. Está ali um. Vou salvar o suporte. Ei, ei, vai sério. Espera aí um missão. O que é esta aqui? Estou feliz. Espera aí. O que é que agora está aqui mais? Já estás, amigos. Já estás. Que torreta. já tá pois já tá já tá já tá já tá já tá já tá Samba já tá não, eu vou bater agora está snag par de? é, o meu, o meu eu vou bater agora eu vou bater agora olha que é que acontece é Estás a ver? Isto é que parece que está a perder! Isto é um brutalhado! Que caralho! Olha que ele bateu o botão! E é só precisos dois! Foda-se! Vamos bater o macacão! Vamos bater o macacão! E este é para bater o botão! E este é para bater o botão! Como ruim? Não está bem! Nós vamos te sair daqui! Não com o ar nós não estamos! Está tudo bem! Um outro lado! Sim! E ela se não é para ficar toda presida! Claro! Estás a perceber? Este é fixe! A história! Pimba! Mais um! Tiroteio Forza! Passamos aqui de 3 níveis ou 2? É nisso! Vamos pegar de eco! Já não sei se estamos no 7 ou no 8! Ela se ganhou! Ela se ganhou! Agora voltamos! Ganhei! Ganhei! Concluiu o DBNM! DBNM! Olha lá! É lixo! É lixo! É agora! É agora, ok! Temos que é de novo! O que é de novo? O que é de novo? 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. Aparece lá dentro, dá-me dar mais uma garota. Estão até aqui ao shelter. Estão até aqui ao shelter. Que é que me matou? Mataram-te, peraí, deixa-me ferir. Já voltaste. Agora perdi a arma. Não, estou morrendo. Peraí, já voltaste. Já, já voltaste. Peraí que eu tenho a sniper. Olha, filho da puta, está aqui no quebrando o sniper. Filho da puta, é ele mesmo. Já nasceu daqui. Já foi. Quebrou antes daquilo. E já não tenho armas destas. Já não tenho armas. Está aqui o caixa fora, olha o quebrou agora. Quebrou antes daquilo. Já estemos. Está aqui o caixa. Está aqui tudo... Está aqui o caixa. Olha o caixa inércio. Está aqui o caixa, não é quebrou agora? Está aqui o caixa. Está aqui outra. Está aqui a outra. Daí. armyander. Preciso de vidro. Preciso de vidro. A torreta? Ainda maluco. É para aqui? É, eu tenho uma ponta para aqui. Para aí, para aí. Agora vou aparecer, acho que é com um veículo. Não, vou aparecer aqui, acho. Não, estou indo, vai. Está chegando a esquerda, vai. Não, está aqui a même. Está chegando. Estou indo na frente. Estou indo na frente. Não, estou indo na frente. Estou indo ali em cima. Estou indo ao esquerdo. Estou indo para mim. Estou indo para mim. Estes comms agora não estão a dar troféus nisso. Isto não tem bombas boa, tem aqui bombas. É para aqui. É aqui Bruno. Aqui, aqui, aqui. Estou aqui, estou aqui. Eu tenho sete e onze balas. Estão por setecentos. Procura o sinal de sete. Vai-se ligar as luas. E mais rádio. Este faz-se uma brilheira. Ah, está aqui um gajo está no sniper. Tem um sniper. Espera. Como é que era? Como é que era? Agora é a tua direita, é a tua direita. Ah, já me vi. Vai-se. 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 Está? Isto não é para dar um tiro na queixo? Eu não sei onde é que é lá. Aqui estamos a afastar. É para aí. O sinalizador. É para ali. Temos que ir até ao zero. A ver. Vamos lá. Lá é para estar aí. Fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descate. É para aqui um sniper. É para aqui um sniper. É para o outro sniper. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Se não é para dar o fundo. Já me atras do gajo. Não disparei sequer. Espera ai, eu estou aqui encostado. Ali, ali, ali. Olha ai, que quebrou-me. Já está, já foi. Já bateu a volta. Tô com a torreta. Tô com uma sniper se quiser. Eu tenho que sniper. É daquelas mais rápidas. Olha, acho que vai tão longe. É da pipa aqui também. É da pipa aqui também. É da pipa aqui pelo edifício. Estou a subir aqui o edifício. Tens aqui vida, pronto. Tens aqui vida. Sim, estou aqui a subir por cima. Já tenho aqui áudios. Estes ganham um troféu novo, meu. Olha, ganhei o troféu e tu também deves ter ganho. Auditor. Sétima. Sétima audiologa. Também ganhei a garagem lá. Eles ainda não tinham a sétima. Poxa. Espetáculo. Ainda faltam quase. Poxa, mas tá esta é a merda dos áudios do caralho. Tira. Fica aqui a falar para o bonique isto. Não consigo cortar os áudios. Não consigo cortar a mão. Obrigado. O que está fazendo? O que está fazendo? Oui. Que mal-vindo é caralho. Nada. É mal-vindo. Ai meu deus! E agora aqui vou a direita. Espera aí. E agora aqui da direita. Cuidado. Estamos aqui. Estamos aqui. Vamos vir por aqui para a esquerda. A letra. Ah, vai apresenta. Ah, será que é isto? Ah, é para a direita. É para a direita. É para aqui. E lá se é isto. Tem que te aparecer x. Um x. Um x. Não vou pegar. Acho que é para ali para aquele lado. Paz, graças. Acho que é por aqui. É por aqui. É por aliás. É por aqui ou não? Não é? É no outro. Está aqui. É por aqui. É por isto. É por aqui. Está aqui, já estou a ouvir. É aqui. É. É aqui. É por 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 aqui. Recebente o que é isto? Pio por espuma. É isso, é isso. Ok. Agora o game está está. Ok. Agora o game está. É o que eles vão fazer agora o outro. Nós vamos te sair daqui. Já não deu falta há muito? Não, não. O jogo já está no mesmo bocado. Vem dois ou três nem mesmo. Eu também. Vem ganhar dois troféus. Olha o que é que eles vão fazer agora o gajo. Não, não. Repara. Não, não. Repara. Não, não. Repara. Peraí aquilo para parar. Não, não. Não, não. Os trens foram na terra, depois da cidade. Nós vamos encontrar um dos túneis. Vá-nos daqui. Vá-nos daqui. Vá-nos aqui. Estava planejando isso. Mas, agora que você se sente melhor... Não faça sentido. Vá a porta. Vá a porta. Vá a porta. Não. Mas isto está muito fixe. Mas isto está muito louco. Vá esta a mesma batera. Eu acho que dá para... Tens que instalar o Infinity. Acho que dá para chegarmos os dois. Acho que dá para chegarmos os dois. E também há um glitch que dá para chegar com o OP. A mesma televisão. Fiz. Um glitch que já estive a ver um vídeo hoje. Eles dizem que não há, mas já... Nem sei o que fazer. Foi que nem conseguia pôr aquela merda com o OP. Deve ser. Não foi assim. Estes gajos... Estão cheio deles. É assim, já não falta mesmo muito. Falta este e mais outros. Agora depois vamos andar numa nave. E matar naves de 10 fichos, por exemplo. Amanhã vamos fazer isso. Sim, sim. Não há ainda. Não há ainda. Pega amanhã vamos ver isto de outra vez. Vamos lá. Tomem. Vamos lá. Vamos lá... Mickey, você está comigo? Quê? E agora? Mickey, você está comigo? Ok. 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 O que é da gente? Estou aqui, desde que eu fiz uma simulação? É isso mesmo. Vamos ver o que você lembra. Foi bom. Vamos lá. Já sabemos onde é que é que é. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou se sentir aqui. Eles estão morrendo através do meu fome É melhor ir, Gunny, se eu não me derrubar, é melhor É agora o bode gás O Mickey O bode gás está lá embaixo Agora aqui tem Sniper O que é? Deixa eu ir, Gunny Chacal é um bode gás Não espera pra gente A gente vai para o critério A gente vai para o enemy O que é isso? Eles são vendedores Eles são vendedores Eu quero que eu perdi Não é por aqui Está cheio deles Ele tem um saco Essa é boa Já me deu até aqui, hein? Já me morri, Pim. Você está pegando a m3 do outro deles? É, e eu sei que disse que não é mesmo. Estou até aqui com a merda. Estou até aqui com a merda. Estou até aqui com o meu. 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 Hehehehehehe. O que é? O que é? O que é? O que é? Nasse, lace. Aqui. Vamos colocar. Lá você. Olha isso. Lá você tá atendido. Lá você está atendido. Agora não tem ainda estes armas, os banshees. Isto que é branco, carma verde e fede ainda. Estava lá uma granada, estava lá uma granada. Um já assaltou. Agora entras nas banshees. Já fui, já morreu. Agora entras-me nas baixas. Onde é que tu estás, maluco? Atropele-me, acho que o banshee e o verde não. Caralho, anda atropele-me. Estamos a chegar aqui, mas a mãe devemos fugir isto outra vez. Óbá, saia maluco. Isto é fixe que andas assim casar, maluco caralho. Andas com os banshees e não sei o que. Eu vi os banshees. Eu não vi nenhum banshee. Tu já estás num, mas eu não vi o outro. Não vi aqui. É para a velha alívia. Ah, já vi, já vi, já vi. Estou ali em cima. Parece o Star Wars. Estou aqui em cima. Eu estou indo até aqui. Estou ali em cima. Está ali para trás. Vai, vai, vai. Estou ali em cima e está ali em cima. Vamos terminar de jogar um passeio lá. Armin, o Robbie vai desfazer esses turrets. Mas o time fiz isto igual, eu não percebo. Não consigo perceber. Esperamos isto. Estes espalhos estão pegados. Não percebo. Se não, continuamos do mesmo sítio. O que é que faz mal? Deixa eu ver como é que a gente chegou. 8 ou 9, deixa lá ver E como é que eu vejo aqui na aplica? TPNM Estação Kiko Oni Só passou uma! Só passou uma missão! Ah, então não faz mal? É porque aquilo depois voltas ao mundo Ah, está bom, está bom A gente fez a coisa do Oni, não é? E depois conseguimos fazer a TPNM E agora estamos na estação Kiko Oni Ainda falta o Oni Falta Kiko Oni Falta a Kiko Oni Dada a Highview Dada a Highview é rápida Colmeia dados e o Rodovia Costeira E o Epilo Achas? Temos que chegar mais cedo Falta 3 missões Dizes que a Highview é rápida É, até eu fiz Espera que eu digo tchau Queres ver? 2 minutos Queres ver? Não, cara Rodovia Costeira e o Epílogo Eu, eu sozinho a da dive Sabes em quanto tempo é que fiz? Não 7 minutos 7 minutos e 55 Então é mesmo rápido Aqui ao mar eu fiz em 50 minutos Uma orinha Eu, eu a última fiz em 79 minutos Já amanhã E esta é a TPNM? De que fizeste em quanto? Esta fiz em 43 minutos E nós fizemos em... Nós fizemos em... Ai, que hora? 20 Que hora nesse da gente... Qual é que nós fizemos? Foi que hora em... A NIPO? TPNM TPNM e Oni Nós fizemos em 19 Nós fizemos em 19 Fizemos em 19 Fizemos em 19 E NP em 17 E... Rápido E... E eu fiz em 43 e... 47 e... Ouve o Halo O Halo 2 O Halo 2 O Halo 2 Com o Halo 2 Com o Halo 2 Então vai depois Joguei para ele Mas tira Busquei um.. Joguei até ele agora Mas tira o Halo 2 Eu vou jogar o 2 e 1 Joga Joga Não sei se é que as histórias estão desfeitas Mais mau responder Ah não sei se vós com o lendário Foda-se Joga heroico e já é muito foda-se Joga Lendário Quando dois fazes bem. Quando dois esta teve. O que era jogar é o infinitir co-op. Isso é que era. Esse é que deve dar pique. Tu tens o instalado? Não, tem que o instalado. Quando a gente chegar ao fim deste... Está bem, instala. Chego ao fim dos outros dois e depois instalo o infinitir. Sim. 140 gigas por foda. Ele está no pé. Está para chegar. Tudo são? Para voltar, volkins, alemeç dishenta. Que? Para voltar. Deta Pai. 群 diz, você痛 poção? Para,ankos! Não não estou aqui, sim! Só neste dia. Já entende como você viu. Obrigado.